Olá, estes são os destaques do Folha Vitória desta quarta-feira, dia 8 de março de 2023. O corpo de uma mulher de 51 anos foi encontrado boiando no mar de Nova Almeida, na Serra, na manhã desta quarta-feira, dia em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, a suspeita que ela tenha sido vítima de homicídio. A mulher, identificada pela polícia como Sônia Maria Rodrigues, foi encontrada já sem vida e, segundo a apuração da TV Vitória, moradores relataram terem visto o corpo boiando no local. A polícia militar foi acionada e os policiais destacaram que o caso será investigado. E o Espírito Santo já tem um novo milionário. Um apostador de Vila Velha, que acertou as seis dezenas do concurso 2570 da Mega Sena, realizado no último sábado, já retirou o prêmio. Segundo a Caixa Econômica Federal, o apostador retirou a bolada de 33 milhões na terça-feira. O jogo havia sido feito pela internet. E a última vez que o apostador do Espírito Santo levou o prêmio principal foi lá em julho de 2021, quando uma aposta de Colatina ganhou 76 milhões. Que sorte, não é mesmo? E a gente termina o boletim desta quarta-feira com uma notícia triste, porque os bombeiros afirmaram terem sido acionados por volta das duas e meia da tarde desta quarta-feira para atender a ocorrência em um shopping localizado em Tenente Avelar Pires, lá em São Paulo, onde o teto desabou. Segundo a corporação, esse desabamento atingiu principalmente os veículos que estavam estacionados no local. Oito equipes atendem o caso lá em Osasco. Só que de modo preliminar, ainda não há vítimas e a área foi completamente evacuada. Para essas e outras informações, acesse o folhavitoria.com.br